Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse webinar da HANA Instruments. Eu sou a Carolina, eu faço parte da equipe de consultoria científica aqui da HANA. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma análise muito importante, que é sobre a umidade no biodiesel. Então eu coloquei aqui algumas informações, no final vou dar algumas dicas de como a gente pode melhorar ao máximo o nosso processo, para obter o resultado mais preciso e exato possível. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar aqui na aba de perguntas, que ao final eu dou uma olhadinha para que a gente possa conversar um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Coloquei aqui para vocês os tópicos que nós vamos abordar, então eu vou começar fazendo uma breve apresentação da HANA, para quem ainda não nos conhece. E aí logo após nós já entramos mais no que é o biodiesel, qual é a importância de analisar a umidade, e como a gente realiza essa análise. Então a gente vai acabar conversando bastante sobre a titulação Call Fisher, que é um método amplamente utilizado aí no mercado. Nós vemos uma grande quantidade de clientes trabalhando com esse tipo de aplicação. Então, eu fiz um compilado das principais dúvidas que aparecem, eventuais problemas, e aí as dicas para poder justamente otimizar todas essas questões. Então vamos lá. A HANA Instruments é uma empresa italiana, que foi fundada em 1978, e hoje tem a sede, a matriz, nos Estados Unidos, que está presente em mais de 40 países, com escritórios. As fábricas são quatro, sendo as principais na Romênia e nos Estados Unidos, e aí nós temos ainda mais duas unidades na Itália e nas Ilhas Maurício. Aqui no Brasil, nós temos um escritório de vendas, que é onde fica também o nosso estoque, toda a parte administrativa, comercial, e é onde fica a nossa assistência técnica. Nós fornecemos suporte e manutenção para todos os nossos instrumentos aqui no Brasil mesmo, mesmo eles sendo importados. E a nossa unidade fica aqui em Barueri, em São Paulo, tá? E é onde nós temos também o nosso laboratório de aplicações e as nossas salas de treinamento. Então, só para que a gente consiga entender um pouquinho melhor do portfólio da HANA, nós temos aí uma família bastante ampla de instrumentos, são mais de 3 mil códigos e o foco é a instrumentação eletroanalítica. Então, nós temos desde medidores de bolso até medidores de processo, desculpa, para pH, condutividade, oxigênio dissolvido, eletrodos de um seletivo. Então, tudo que envolve a análise potenciométrica, nós fornecemos. Então, para laboratório, com instrumentos de bancada, né? E para portáteis, para análises de campo. Então, nós atendemos a esses tipos de análises, né? E nós temos também uma ampla família de fotômetros, né? Um espectrofotômetro para trabalhar com análises colorimétricas. Aí, são voltados principalmente para os parâmetros de qualidade da água. E nós temos medidores de bancada, como, por exemplo, tituladores automáticos, que é o que nós vamos acabar focando hoje, né? E aí, quem tiver interesse, pode nos pedir que nós temos alguns catálogos com mais informações, tá? E nós trabalhamos com todos os reagentes e eventuais soluções que são necessárias, né? Para calibração dos nossos pegâmetros, né? Os fotômetros. Então, aí, os consumíveis necessários também a gente fornece, tá? E aí, então, com essa gama de instrumentos, nós atendemos a maior parte de segmentos da indústria, né? Mesmo o foco sendo água, nós temos algumas linhas específicas para alimentos. Então, indústria química no geral, laboratórios de controle de qualidade, nós atendemos, tá? E aí, agora, iniciando mais a fundo, então, sobre o tema de hoje, né? O que é o biodiesel, né? Então, o biodiesel é um combustível que é amplamente utilizado na indústria do transporte, né? E de máquinas industriais, né? Seja para gerar outro tipo de energia, né? Mas, então, ele é utilizado como combustíveis para automóveis, caminhões, né? E para geração de energia com as máquinas industriais, né? Ele é um substituto bastante interessante para o diesel, né? Para os derivados de petróleo, por vir de fontes classificadas como renováveis, então, ele é considerado um combustível limpo, né? Por isso, a importância dele para o mercado, para a sociedade, né? E aqui eu coloquei, já vou ser só para a gente entender rapidamente, né? Como ele é produzido. Não vou me aprofundar muito, porque não é o nosso foco aqui, né? Mas só para a gente ter a informação de onde ele vem. Muitas vezes nós vemos, né? Quando há um combustível limpo, vem de fontes renováveis. Mas exatamente do quê, né? De onde vem, do que se trata. Então, aqui eu coloquei para vocês que o biodiesel, ele é produzido a partir de uma reação. É chamada reação de transesterificação, tá? Então, a gente parte de um óleo. Pode ser um óleo de origem vegetal ou animal. E aqui eu até coloquei alguns exemplos, né? Óleo vegetal pode ser mamona, girassol, soja, né? Ou animal, que aí já vem da gordura, do sebo dos animais. Então, a gente parte desse óleo e nós precisamos adicionar um álcool. Também pode vir de origem renovável, né? Então, por exemplo, o etanol, que vem da cana-de-açúcar. O metanol pode vir aí de processos, né? Que vem da biomassa de madeira. Então, são todas fontes naturais, né? Onde a gente pega essas matérias-primas, mistura. E a gente coloca um catalisador, que é uma substância para acelerar aí a nossa reação, tá? E os óleos, eles são formados, né? A molécula dos óleos tem glicerina e os ácidos graxos, né? Que são cadeias carbônicas longas. Então, a gente tem a hidrólise, a quebra, né? A separação da glicerina e dos ácidos graxos, que ficam ali disponíveis, então, para formar o biodiesel a partir disso, tá? Então, só para a gente ter uma ideia um pouquinho mais concreta, né? De quando a gente diz que é um combustível limpo, renovável. É por isso. Ele vem do óleo vegetal ou animal, que é misturado com o álcool, que vem também de origem vegetal. Aí, assim, a gente consegue produzir, então, o biodiesel, tá? E ele, como qualquer outro combustível, ele é fabricado, armazenado, eventualmente transportado até o local em que ele vai ser utilizado, certo? E não é simplesmente produzir e, naquele momento, achar que ele está em uma boa condição e não cuidar mais, tá? Ele tem uma propriedade que é chamada de higroscópica. Toda vez que nós virmos alguma substância higroscópica, isso significa que ela tem afinidade com a água. Então, o ambiente, né? O ar, ele tem uma certa humidade, né? Então, quando ele é em contato com a humidade do ar, ele tem a capacidade de absorver essa humidade, tá? E o que que acontece? Como nós vimos, o biodiesel, ele vem de uma origem bastante natural, né? De óleos vegetais ou animais. E ali, nele, nós temos micro-organismos, né? Bactérias, fungos. E a gente sabe que quando tem uma humidade muito elevada, a tendência é que esses micro-organismos comecem a justamente se reproduzir ali, né? Eles vão proliferando e fazendo com que o nosso produto perca a eficiência dele, a propriedade que ele precisa ter para o nosso uso, certo? Então, conforme esses micro-organismos começam a se proliferar, a gente percebe a formação ali de sólidos, né? Eventualmente, o combustível começa a ficar turvo. E isso é prejudicial. Tanto para o desempenho dele como combustível, quanto para a vida útil do nosso automóvel, da nossa máquina industrial, em que nós estivermos utilizando o biodiesel ali, né? Porque isso tudo pode começar a entupir mesmo, né? Os filtros das máquinas. E isso vai, com certeza, impactar a vida útil e a utilização da nossa máquina, né? Então, por isso, a umidade é um ponto de atenção que a gente precisa ter ao longo de toda a extensão aí do processo de utilização do biodiesel, né? Então, desde a fabricação até a utilização. Quando ele fica ali muito tempo parado, enfim, a gente precisa cuidar disso para que a gente não acelere a degradação dele por conta dessa atividade dos micro-organismos, tá? E é bastante sabido sobre isso e existem, inclusive, outros combustíveis que também precisam dessa mesma atenção. Não é um caso isolado do biodiesel, né? O diesel é um outro exemplo porque é bastante similar, né? Então, é um ponto importante aí para a gente garantir a vida útil das nossas máquinas e a qualidade do combustível que nós estamos fornecendo ou utilizando, tá? E aí, nós temos, sim, normas, tá? Aqui, só para deixar claro, eu não vou abordar especificamente nenhuma norma, tá? Mas nós temos, por exemplo, a ANP que regulamenta essas questões, né? E aí, aqui eu trouxe só para que a gente tenha uma ideia do quanto é aceitável, né? Do quanto o pessoal que precisa fazer essa análise costuma trabalhar no monitoramento da concentração de água, né? Então, nós tínhamos algumas normas mais antigas que previam até 500 ppm de concentração de água, tem outras que vão até 200, 250, 350 ppm. Então, as pessoas que monitoram a qualidade do biodiesel, né? A umidade acabam trabalhando nessa faixa. E aí, isso é uma faixa bastante baixa, tá? De concentração. Por isso, a exposição ao ar já pode fazer com que isso lude, né? Pelo fato de ele ficar como ele é negroscópico, ele vai puxando a umidade do ar e isso pode ir aumentando com certa facilidade, tá? Então, só para a gente ter uma ideia mais palpável de qual a faixa de trabalho, tá? Então, assim, tendo isso em vista, como a gente faz, então, para fazer esse monitoramento, né? Como funciona? Como eu meço a concentração de água da minha amostra, né? Existem outros métodos, tá? Mas, aqui, a gente vai acabar focando hoje na titulação Cal Fisher, que é um dos métodos mais amplamente utilizados para esse tipo de aplicação. Antes da gente falar especificamente da Cal Fisher, eu vou só definir para vocês titulação. Não sei se todos conhecem ou se todos já trabalharam com isso, tá? Mas, titulação é uma técnica que é utilizada para determinar a concentração de alguma espécie química de interesse, né? Então, nesse nosso caso, a nossa espécie química de interesse, que a gente costuma chamar de analito, é água, né? Porque eu quero determinar a umidade do biodiesel, tá? Então, a água é o nosso analito. Então, a gente adiciona na nossa amostra alguma substância, né? Alguma solução. Tem uma substância que eu sei que reage com a água, tá? E aí, eu faço com que essa substância consuma toda a água presente. E aí, com base nisso, né? No quanto ali de solução, dessa solução conhecida eu usei, eu calculo a concentração de água, tá? Então, eu tenho que conhecer a reação entre o que eu estou adicionando e o meu analito, né? Eu tenho que conhecer a solução que eu estou utilizando, a concentração, né? Eu tenho que saber esses dados, então, para determinar a concentração do meu analito, tá? Por isso, muitas vezes, ela é chamada de uma técnica volumétrica, porque é com base no volume dessa solução conhecida que eu adicionei que eu calculo a concentração do nosso interesse, tá certo? E existe um outro tipo de titulação que é chamada de titulação columétrica, em que a gente vai falar especificamente hoje, tá? E nessa titulação, a gente não usa um volume, não é com base no volume, tá? Aquela substância que reage com a água, nesse caso, ela vai ser gerada ali na nossa solução, por meio da aplicação de uma corrente elétrica, tá? Então, esse nome colométrico vem lá da lei de Coulomb, da física mesmo, né? Da parte de elétrica. Então, a gente aplica uma corrente na solução e ele gera o que vai reagir com a água, tá? Mas então, de uma forma resumindo, né, tudo isso que eu falei, a gente adiciona alguma substância que reage com o que eu quero determinar e com base nisso, né, eu calculo a concentração depois, tá? De uma forma bastante resumida. E aí aqui eu coloquei para vocês, então, sobre a solução Coulfisher. Coulfisher é o nome do cientista, né, que acabou propagando esse método, né, que dou bastante a fundo essa reação e é um método específico para determinar umidade, tá? Então, aqui eu até coloquei as reações que ocorrem só para vocês verem, mas o que é importante que a gente saiba, é o iodo a minha substância que reage com a água, tá? Então, ou eu adiciono um titulante, uma solução que contenha iodo, ou eu gero iodo ali na solução para reagir com a água, tá? E aí aqui só para vocês conhecerem, né, só para explicar um pouquinho mais, esse B aqui, que é um dos reagentes também, é um composto alcalino, uma base, tá? Aí nós temos o SO2, metanol e aí o iodo, tá? Então, esses são os reagentes necessários para reagir com a água na reação calfiche, tá? Essa base antigamente era usada a piridina, só que hoje nós sabemos que ela é uma substância bastante tóxica, né? Então, os reagentes que são comercializados hoje normalmente trazem o imidazol como a base utilizada, tá? Porque é mais segura do que a piridina, tá? Então, nós precisamos ter ali no nosso meio reacional todos esses componentes para a gente conseguir fazer a determinação de umidade com titulação calfiche, tá? E aí, aqui eu coloquei para vocês conhecerem os dois tipos de tituladores calfiche que a HANA trabalha. Então, são dois instrumentos que realizam essa análise que eu falei para vocês, tá? Então, nós temos um modelo volumétrico, ou seja, ele adiciona uma solução que é o que a gente chama de titulante calfiche, né? Que fica armazenada aqui, ó. Aqui é o que a gente chama de boreta, né? Então, tem uma seringa que ela é carregada com o titulante e ele vai jogando com essa mangueira aqui na nossa célula de medição, tá? Aqui nessa célula, nos dois tituladores, na verdade, vocês vão observar que tem um líquido amarelado, né? É o que a gente chama do solvente, tá? Que dissolve a nossa amostra para justamente disponibilizar toda a água que está ali dentro dela, né? Senão, a gente fica com a água enclausurada, né? Presa se a amostra não é dissolvida e aí a gente não tem um resultado correto, tá certo? Então, a gente tem que dissolver a nossa amostra. Então, por isso que você sempre que vem esses tituladores calfiche, vem essa célula com esse líquido amarelo, tá? Aqui é o nosso solvente, que muitas vezes é o metanol, né? Por quê? Porque o metanol, como nós vimos, é uma das substâncias que a gente tem que ter para a reação, né? Então, o solvente calfiche costuma ser sempre metanol, tá? A gente vai ver mais para frente algumas particularidades sobre isso também. Então, ele adiciona aqui o titulante e aí o titulante, calfiche, ele é avermelhado, não sei se algum de vocês já trabalhou com titulação calfiche volumétrica, mas ele é um reagente avermelhado por conta da presença do iodo, então, né? Que, como nós vimos lá, também é uma das substâncias necessárias, tá? Então, ele vai adicionando na célula e conclui aquela reação determinando para nós a umidade da amostra, tá? E aí, aqui ao lado, nós temos o titulador calfiche columétrica, então, ele não utiliza titulante, por isso ele não tem bureta igual o outro, tá? Nós temos um eletrodo que aplica uma corrente solvente e gera o iodo dentro da célula, a gente vai ver isso, tá? E aí, basicamente, qual a diferença entre os dois métodos? Qual, quando eu sei que eu preciso usar um ou quando eu uso o outro, né? Basicamente, a gente seleciona entre um e outro com base na faixa de leitura que nós temos que trabalhar, tá? Como o titulador columétrico ele aplica uma corrente que ele acaba sendo muito mais preciso do que o volumétrico, tá? Então, ele é mais indicado para faixas baixas de concentração, enquanto no volumétrico a gente pode utilizar até 100%, ler uma amostra 100% água, tá? Então, basicamente, é a faixa de leitura entre esses dois instrumentos que nos indica quando utilizar um ou outro, tá? mas eles têm um princípio de operação bastante parecido, a reação é a mesma, a diferença é realmente o rigor ali para conseguir detectar o ponto final, tá? Então, nesse caso, do biodiesel, como numa concentração bastante baixa, né, a gente acaba recunicando mais com maior frequência o volumétrico, tá? Ele tem uma instalação um pouquinho mais fácil quando comparado com o volumétrico e essa faixa dele até 100% atende muito bem a umidade esperada para o biodiesel, né, que tem que ser baixa, né? Então, o titulador calfecheiro colométrico acaba sendo muito mais utilizado para esse tipo de aplicação, tá? Aí, aqui, eu dei um zoom, então, né, na nossa célula de medição do titulador calfecheiro colométrico e aí, aqui, eu coloquei para vocês, então, esse é o eletrodo gerador, tá? Então, ele aplica uma corrente elétrica aqui dentro dessa solução, tá? E esse eletrodo de dupla platina, ele fica aqui também medindo o sinal de milivolts da solução, tá? E aí, de acordo com isso, é que a gente determina a umidade presente na nossa amostra, tá? Esse líquido aqui dentro da célula é o nosso solvente, né, que contém metanol, no caso do calfecheiro colométrico, é um solvente específico, tá? Para a titulação colométrica, que contém aquelas substâncias para a reação, então, não pode ser qualquer metanol, tem que ser o solvente calfecheiro para a titulação colométrica. específico, tá? Para que a reação se desenvolva da forma esperada. Então, é basicamente uma célula eletroquímica, tá? Onde a gente tem um polo positivo e um polo negativo aqui, né, para aplicar a corrente e fazer a reação acontecer, tá? Então, no anodo é onde a gente forma o iodo, que é parte da reação, né, né, e o catodo, que é onde ocorre a outra reação, né, nós temos a formação de hidrogênio. Então, quem trabalha com o tal ficheiro colométrico, eventualmente, pode até se recordar de ter visto que, enquanto nós estamos fazendo análise, ele fica soltando bolinhas de ar, né, vindo desse eletrodo gerador aqui. É justamente a formação do hidrogênio que acontece, tá? Então, é um processo normal, essas bolinhas que ficam surgindo ali na solução ao longo da titulação, tá? Então, conforme o eletrodo gerador, o iodo é formado e o eletrodo de dupla platina vai medindo o potencial da célula, tá? E aí, é com base nessa variação do potencial que a gente determina o ponto final. Quando ele fala assim, opa, aqui eu já consumi toda a água, então, já posso calcular o quanto tem e encerrar a titulação, tá? E aí, aqui, nós temos um gráfico só representando a forma de operação dos nossos tituladores. isso é válido tanto para o volumétrico quanto para o volumétrico, tá? Então, basicamente, como funciona? Nós temos aquela célula de medição com o solvente ao Fischer, né? E esse solvente tem uma certa umidade. Então, toda vez que a gente liga o instrumento, primeiro, ele tem que secar o solvente. E é essa fase que a gente chama de pré-titulação. essa linha laranja aqui. É ele secando o solvente, tá? Esse gráfico é o potencial em milivolts em função do tempo. Então, é o sinal que esse eletrodo aqui, dupla platina mede, é o sinal de milivolts, tá? Então, ele é o responsável por detectar tudo isso, tá? Então, quanto maior a umidade na nossa amostra, mais condutiva ela é. Então, isso aumenta o sinal de milivolts. Por isso, a curva tem esse comportamento. A célula começa ou adicionar o iodo por um volumétrico, ou gerar o iodo, se for o volumétrico, e vai reagir com a água. Conforme ele vai reagindo, ele vai caindo com o potencial, tá? Então, vai chegar um momento em que ele vai estabilizar, ele vai falar assim, ó, já sequei o solvente, aqui dentro tá tudo certo, pode colocar amostra, tá? E, quando a gente adiciona amostra, tem um pico de milivolts, por quê? Porque eu injetei um monte de água, né? Tecnicamente, a nossa amostra tem água, que é o que a gente quer medir. Então, a gente injeta água, e aí dá esse pico de milivolts, e aí, de novo, ele faz o mesmo processo, vai consumindo a água até chegar num ponto ali basal de potencial que a gente mesmo pode configurar, né? Como se fosse o zero da célula, tá? Então, por isso que a gente costuma falar que esses instrumentos iniciam e terminam com uma titulação com a célula seca. Por quê? Porque sempre tem que estar nesse zero, né? Nesse valor mínimo aí que nós configuramos pra que ele consiga medir o que é somente da amostra, né? Sem ter interferência do solvente, do ar externo e tudo mais, tá? Então, por isso os tituladores call-fisher, eles trabalham em um sistema fechado, não pode ser aberto com uma titulação convencional, né? Senão a umidade do próprio ar interfere. Tá? Então, pra realizar uma titulação num instrumento automático, nós temos essas etapas, né? Ele seca o solvente, verifica se tá estável e aí sim te deixa colocar a amostra. Tá? E aí, agora então, eu vou dar, passar pra vocês algumas dicas, né? De quais são os principais cuidados que nós precisamos ter se tratando de um titulador call-fisher, tá? Então, o primeiro é com relação à montagem do instrumento, né? Vou até voltar aqui pra vocês verem, mas como eu comentei, esses instrumentos, eles têm diversas conexões, né? Eles têm esses copos dentro de titulação que são fechados, são vedados, mas em cima deles tem diversas conexões, o eletrodo, né? Cartuchos de sílica ou peneira molecular pra reter umidade. Então, são células que têm diversas aperturas. Só que no momento da utilização, nós temos que garantir que isso tá muito bem vedado, porque se tiver qualquer entrada de ar, pode ser que ele não consiga estabilizar aqui, ou se ele conseguir mesmo assim, ele pode te dar um valor maior do que o real, porque tá tendo infiltração de ar e a célula tá mais úmida, então ele tá gastando mais iodo, né? Então ele vai entender que isso é da sua amostra. Então ele pode te trazer um resultado errado, tá? Então, esse tipo de problema de estabilização, a gente costuma chamar bastante atenção, então, pra montagem, tá? Nós fornecemos todo o suporte necessário, se eventualmente alguém tiver um estudador e precisar de alguma ajuda, nós conseguimos fazer via videochamada e uma verificação, tá? E o que que é bastante interessante, o titulador colométrico, ele tem muitas junções vidro-vidro, né? Em que o vidro é esmerilhado. E a gente precisa passar um silicone que acompanha, né? Vai junto com o instrumento nessas vedações, tá? Então, quem trabalhar com esse tipo de estudador, se eventualmente notar que o silicone ali acaba saindo, né? Com o tempo, pode reaplicar nas junções esmerilhadas, tá? Pra garantir uma boa vedação, senão a gente não consegue estabilizar de uma forma correta o titulador pra seguir pras leituras, tá? E aí, cada um deles, o volumétrico ou o colométrico, tem suas montagens específicas, né? As pecinhas específicas, então, vou acabar entrando em muitos detalhes aqui, mas coloquei essa imagem só pra que vocês visualizem que no manual tem tudo explicado certinho, passo a passo, e também podem contar com o nosso suporte, tá? Uma outra questão muito importante é com relação à adição de amostra, tá? Então, como funciona pra fazer uma análise? Nós temos lá o titulador, ele seca o solvente, conforme aquele gráfico que nós vimos, e aí a gente adiciona a nossa amostra, né? Mas como a gente adiciona a amostra? Como eu comentei, ele dissolve a nossa amostra naquele solvente, né? Então, a gente pode trabalhar, sim, com amostras sólidas, tá? Pode ser líquido, pode ser pastoso, pode ser sólido, o importante é que tenha compatibilidade com o nosso solvente, que é o metanol, tá? Eventualmente, existem alguns óleos específicos, né? de outras naturezas ou outros tipos de amostra que podem não ser solúveis em metanol. Como eu comentei, o metanol é essencial para que a reação Calfixer ocorra, né? Então, ele tem que estar presente. Mas, se eventualmente a sua amostra não é solúvel em metanol, a gente pode utilizar co-solventes, ou seja, fazer uma mistura, e isso é muito comum principalmente no volumétrico, né? Fazer uma mistura com cloroforo, chileno, outros tipos de solventes que solubilicem a sua amostra para utilizar, tá? Mas, como o metanol faz parte da reação, é importante que seja pelo menos 50% de metanol a mistura, tá? E existem também solventes específicos que são vendidos comercialmente, tá? Então, ao invés de, sei lá, só o metanol calfiche, pode ser um solvente para óleos para análise calfiche, e aí ele já é específico, ele já é a mistura, então você não precisa utilizar o co-solvente, tá? Porque é aquilo que eu comentei, a nossa amostra precisa ser dissolvida ali dentro, né? Senão a gente não disponibiliza toda a água presente para fazer a leitura, tá? Então, uma vez que nós saibamos que a nossa amostra é solúvel, né? A gente adiciona ela ali na célula de medição, naquele copinho que fica o solvente, tá? Normalmente, quando são amostras líquidas ou pastosas, a gente acaba utilizando seringas com agulha, tá? Aqui eu até coloquei uma imagem, e muitas vezes surge a dúvida, a seringa precisa ser alguma específica, né? A agulha precisa ser específica? Não, pode ser qualquer tipo de seringa e agulha não tem especificação, tá? Porque uma das tampinhas dos copos de medição é um orifício que tem um septo, então ele tem uma modelinha assim de borracha que a gente consegue furar com a agulha e injetar a amostra, né? E aí como ele é de borracha, quando a gente tira a agulha, ele fica ali dedadinho, tá? Claro que eventualmente após muitas adições de amostra, muitas perfurações do septo, ele vai começar a ficar com o orifício amostra, ele não vai mais conseguir fechar, mas aí esse septo é um consumível então, né? Então sempre que a gente vê que ele não tá mais fechando, a gente troca, coloca um novo, tá? Isso é muito prático, né? Para as amostras líquidas, porque aí a gente não precisa abrir a célula, né? Não tem que destampar para jogar a amostra, como é o que ocorre com amostras sólidas, tá? Aqui eu até coloquei para vocês um código da HANA, essa imagem, já que a gente acaba chamando de uma colher para laboratório, nada mais é do que um recipiente que a gente vai colocar a nossa amostra aqui, né? E aí lá no titulador tem o orifício de colocar a amostra, aí a gente vai ter que tirar a tampa, e aí a gente inclina ele lá para que a amostra caia por aqui dentro da célula, tá? Então dessa forma a gente consegue direcionar toda a amostra envolvente sem que fique presa na parede da célula, né? Porque isso interfere, né? Claro. E aí a gente coloca ali e já fecha a célula rapidamente para não ter tanta interferência do ar externo, né? Tem o fato de abrir a célula, tá? Então aqui são formas bastante simples de colocar amostra, o que facilita o manuseio do instrumento, e uma coisa associada a isso que é muito importante é a questão da quantidade de amostra, tá? Quanto maior a umidade, menos a amostra a gente insere para que a gente consiga otimizar o método, né? E essa amostra que nós colocamos a gente pode ou informar o titulador a mais que foi adicionada ou o volume, tá? Mas aí quando a gente vai trabalhar com volume, a gente tem que informar para ele a densidade da nossa amostra. Então assim, como a densidade tem, né, dependência com a temperatura, um parâmetro mais sensível, nós gostamos bastante de trabalhar com massa de amostra, tá? E aí como a gente recomenda fazer as pesagens, né? Porque ele vai usar essa amostra que você digitar para ele lá informar que está colocando o medidor, é o que ele vai usar para calcular a concentração de água no final. Ele vai usar esse dado que você está fornecendo. Então se você mediu errado, não pesou direito, ou se a sua amostra ficou toda presa na parede do copo, não caiu no solvente, né? Tudo isso vai gerar um erro para a sua leitura, tá? Então, como a gente recomenda fazer a pesagem? A gente recomenda fazer a pesagem por diferença, tá? Utilizando balança analítica, claro, né? E aí aqui eu coloquei até um passo a passo para que a gente consiga visualizar. Mas como funciona a pesagem por diferença? É assim, vamos supor que a gente está trabalhando com uma amostra líquida, tá? Então eu estou utilizando essa seringa, como é o caso aí dos combustíveis, né? Então o biodiesel eu posso utilizar uma seringa como essa para injetar a amostra no titulador, tá? Então eu vou encher a minha seringa de amostra, tá? Aí a gente indica colocar na balança, então você pode colocar um becker e colocar a seringa ali dentro, por exemplo, né? E aí com a seringa cheia a gente vai zerar a balança, vai tarar, zerar a balança. Aí você vai, pega a seringa, vai lá no septo, na célula de medição, injeta a quantidade de amostra que você tiver que colocar, né? Mais ou menos ali. depois disso, você volta a seringa para a balança. Aí a balança vai te apontar um valor negativo, né? Porque você zerou com a seringa cheia, você tirou um pouco de amostra e foi o que você colocou na célula, certo? Então esse valor que é a balança amostra é a massa que você vai digitar no titulador. porque aí é uma forma da gente tentar colocar exatamente a massa de amostra que foi adicionada, tá? Porque isso dá muita diferença no cálculo depois, tá? Então se eu tivesse trabalhando com uma amostra sólida usando essa colher, seria a mesma ideia, tá? Eu colocaria a minha amostra aqui no compartimento, levaria essa colher para a balança e aí com ela cheia de amostra, né? Com a amostra ali, eu zero. Aí eu vou para o titulador, adiciono a amostra, né? Inclino ali para a amostra cair no solvente e aí eu volto para a balança e aí ele vai me mostrar a diferença, certo? Então a quantidade foi adicionada, tudo que saiu ali da seringa ou da colher, tá? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de inserir para não cair na parede do copo, porque senão a gente está considerando que foi adicionada, mas na verdade não foi, tá? Então essa é uma dica aí bastante importante para a pesagem. Aqui é um dos parâmetros principais, assim, uma das principais fontes de erro na utilização, tá? Para essa leitura. E aí, aqui então, só para dar mais alguns detalhes para vocês dos tituladores automáticos, né? Os nossos instrumentos vêm com algumas metodologias de fábrica, mas a gente consegue adicionar até 100 métodos de usuário. Então, o que são esses métodos? são justamente metodos personalizáveis que a gente ajusta alguns parâmetros para conseguir otimizar de acordo com cada aplicação, tá? Então aqui eu coloquei alguns parâmetros que a gente altera, né? Para otimizar, então a gente pode mudar a velocidade de agitação, né? Do nosso peixinho ali, da barrinha magnética, a unidade de leitura final, se eu quero trabalhar em porcentagem, VPN ou alguma outra unidade de concentração, tá? Se a gente está com titulador volumétrico, as dosagens, né? Do titulante, no caso o volumétrico, porque se da foto não tem a bureta, né? Então a gente não utiliza a dosagem. E uma questão bastante interessante é justamente a questão de dissolução externa, tá? Ou extração. o que que é isso? É quando a nossa amostra não é solúvel no nosso solvente, tá? Então se, por exemplo, não importa o que eu misture, metanol, clono, forma, a amostra não dissolve, a gente pode ou dissolver em outro solvente e adicionar dessa forma, tá? Ou extrair a água da minha amostra e adicionar o extrato no próprio titulador. tá? E aí isso a gente coloca no método por quê? Porque a gente tem que saber então qual é a umidade do solvente, né? Qual é a proporção que a gente está utilizando e aí ele próprio já faz todos os cálculos, tá? Mas então só para vocês saberem que existe essa flexibilidade. Caso a amostra não seja solúvel, existem outras formas para a gente tentar adaptar o método, e aí aqui a gente seleciona como ele vai detectar o ponto final, né? Então eu tinha comentado com vocês que tem um potencial que a gente determina, né? Para ser o zero da nossa célula, a gente determina isso e determina como ele detecta, se é chegando num valor ali de milivolts fixo ou se é de acordo com uma variação abrupta que ele tem ali da queda dos milivolts, né? Então tudo isso a gente vai ajustando para otimizar e deixar o mais preciso possível, tá? E aqui para vocês visualizarem é a forma com que ele traz os resultados, tá? Então essa primeira tela é quando ele finaliza uma análise, então ele está dando aqui, o resultado, 369.8 ppm, aí ele dá o tempo de análise, né? E mais informações sobre a análise em si, tá? E aí ele gera um relatório de situação, então se for necessário, por exemplo, colocar o nome da amostra, o nome do analista que fez essa análise, qual foi o resultado observado dá para colocar o valor de milivolts a cada dosagem, né? Ou só o resultado final, isso tudo a gente consegue personalizar, né? O que que a gente quer que o relatório apresente, tá? E aí ele também nos dá essa última imagem aqui que é o gráfico de titulação, tá? Então aquilo que eu comentei com vocês, tem um sinal maior de milivolts, né? Por conta da umidade, que conforme ele vai chegando no ponto final, ele vai consumindo toda a água e esse sinal cai, tá? E aí esse gráfico a gente consegue também extrair junto com o relatório, né? Os celuladores têm uma conexão USB, então a gente pode utilizar um pendrive ou conectar direto no computador para extrair esses dados do relatório do gráfico, tá? E eram essas informações que eu tinha separado aqui para passar para vocês, tá? A titulação Calfricher Volumétrica ela tem o mesmo princípio, mas ela tem mais particularidades, tá? Como ele tem um solente, um titulante, ele tem um pouquinho mais de flexibilidade naquela, naqueles parâmetros de método, tá? Então eu deixo aqui o meu contato, eventualmente se vocês tiverem alguma dúvida, depois quiserem fazer alguma observação, contar um pouquinho mais da aplicação, da necessidade de vocês, podem ficar à vontade para entrar em contato comigo por esse e-mail, tá bom? Eu agradeço muito a presença de todos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau!